Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? O mágico dos bid... O mágico dos bid... Aí, fica à vontade, tá? A sotação tá liberada! Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ... Eu sei ser DJ! O carinha que mora logo ali, tá me dizendo que sabe fazer um som? Sei! Então anda logo, som na caixa! Brasil A onda do moleque eu sento na piroca Empine e rebolo do jeito que o pai gosta de quatro Encaixa na xoda, tá com pavolada Surra de piroca, brotou cheio de marra Que na minha treta tem que sustentar Doze horas de porcenta, trancado no quadro Sua pingando, me machucando e mexendo, agostando Surci minha só senta, não pane na mão Calce a no chão, caducadão No bucetão, novinho, não para não Surci minha só senta, não pane na mão Calce a no chão, caducadão No bucetão, novinho, não para não Surci minha só senta, não pane na mão Calce a no chão, caducadão No bucetão, novinho, não para não Surci minha só senta, não Patricinha malvada, safada Adora uma louca de quebrada Quando no QG encosta já fica pelada Toma de frente e de costa sua malcriada Lá da Toma P, Lá da Toma P, Lá da Toma P, Lá da Jack da P connhe na gato Escolada o zero O mágico do Speed Mágico do Speed Legenda Adriana Zanotto